Gente, vamos se encontrar Chega de celular, vem Você tá com medo de enlouquecer Mas sei que você tá louca pra ficar louca assim Também tô louco, mas fazer o quê? Vamos no seu tempo, mas vamos aê Tem gente me querendo por aí Mas não tô com vontade de pegar Mas ninguém decide longe, cê já me faz bem Imagina de perto, mas ama aê Eu tô paciente, mas só de olhar suas fotos eu já fico quente Vem pra cá, chega de espera, te quero pra já Hoje é nóis e não tem pra ninguém Só me fala a hora que cê vem Tô cansado de estar celular Fiz meu ritual pra te encontrar Eu nem sei como vou reagir Se eu vou chorar eu vou sorrir Quando pela porta senta Você vai ver que aqui é seu lugar Vou te mostrar que aqui o bicho pega Seu corpo, suas regras, me faz belirar Vem, mata minha sede Vamos sair da rede Te enxogo na parede, te enxogo na parede Chega de celular Já fico quente Vem pra cá, chega de espera, te quero pra já Hoje é nóis e não tem pra cá, chega de espera, te enxogo na parede Ninguém Só me fala a hora que cê vem Chega de espera, te enxogo na parede Chega de celular Mostra a atenção Tchau 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 Tchau